Tem que cumprir. Pois é, bom dia pra todo mundo. O que você falou é muito importante. Quando começar e como começar. A pessoa que é sedentária, ela dificilmente vai ter que começar uma atividade física num nível tão elevado quanto a pessoa que tá já praticando há mais tempo. Então alguns cuidados têm que ser tomados pro início da atividade, né? O principal cuidado e a principal lembrança que tem que se ter é que a atividade física você tá fazendo pra você. Você tem que lembrar que você não pode se comparar a quem já tá fazendo atividade há mais tempo. Então a pessoa que quer um resultado muito rápido, quer um ganho muito rápido, essa pessoa não vai tirar proveito da atividade física. Muito pelo contrário, ela vai acabar se lesionando e durante essa lesão vai ficar parada o tempo que ela podia tá fazendo alguma outra atividade. Então, pra início de conversa, quem tá no sedentarismo, pra começar uma atividade física precisa procurar um profissional ou uma academia ou um local especializado, um local onde tenha profissionais qualificados, onde eles consigam adequar um tipo de treinamento específico pra você que tá começando. Ok. Uma das principais causas de lesões na musculação realmente é a pressa, né? A pressa pra você atingir um resultado que tem que ser. Aí eu ponho muito peso ou dependendo, às vezes até eu ponho menos peso, pode ser prejudicial dependendo da pessoa? Dependendo da pessoa. O ideal é que você comece com o peso ideal, o qual você suporte fazer, e ele vai aumentando gradativamente, né? Nada de começar, aí eu quero pegar o mesmo peso daquele cara fortão, pra que eu vou ficar fortão. Não, você vai acabar se machucando. Uma coisa muito importante na academia, no dia que vai iniciar a atividade física, é importante que você faça alongamentos, aquecimentos, né? Pra evitar lesões. Sim. Algumas pessoas já sempre perguntam assim, qual que é a articulação que mais se lesa durante a atividade física? E, geralmente, a articulação que mais se lesa são os joelhos, os ombros. Então, as lesões nos joelhos são as campeãs. Campeãs, né? O joelho é uma articulação que pega quase todo o nosso peso, né? E, principalmente, agora, as mulheres que voltaram a cultuar o corpo e estão muito presentes na academia. Sim. Essas mulheres, elas pegam, fazem exercícios com uma demanda muito grande, com um peso muito grande, e acabam prejudicando as suas articulações. Até apareceu ali, volta aquela imagem, só pro doutor ver, essa... como chama que tá no joelho esse pretinho? Aquilo ali, a gente chama de uma joelheira. Isso ajuda ou não, doutor? Na verdade, dependendo do tipo de lesão que você apresente, ou se você tem alguma dor, a joelheira, ela pode até ajudar. Mas também, ela pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, é importante que, realmente, não se faça uso de nenhum produto, de nada, antes de procurar um médico. Pergunte ao médico se há, realmente, a necessidade de utilizar aquela joelheira e ele explicará e falará pra você a melhor maneira de usar aquilo ali. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho